Tem gente que diz, eu adoro o Jean, mas dessa vez não vou votar porque ele já está eleito. Jean ainda não está eleito. Pra isso ele precisa do nosso voto. Se alguém falar pra você não votar nele, pois ele já está eleito, se liga. Se liga. Se liga. Não caia nessa. É alguém boicotando a campanha do Jean. Não acredite nessa mentira. Jean Wyllys ainda não está eleito. Vote em quem te representa. Vote 5005. 5005.